Previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. Cuidado com a ansiedade, Ariano, o céu do dia mostra que você tem grandes chances de começar a semana muito mais agitado do que deveria. Por isso, desacelere e cuide de um problema de cada vez. Você não vai conseguir resolver tudo ao mesmo tempo. Cor do dia ao branco, número de sorte 1. Touro. A segunda-feira será um dia para você enfrentar muitas cobranças, taurino. Também é um momento para ter cuidado com as suas promessas e compromissos, gêmeos, porque você poderá acabar se envolvendo em algo que não dará conta de cumprir. Cor do dia ao marrom, número de sorte 10. Gêmeos. Gêmeos. Prepare-se para viver a perda de uma ilusão, geminiano. As estrelas mostram que uma situação que estava confusa vai se tornar muito mais clara e nem tudo será como você imagina. Por isso, a palavra do dia para você é praticidade. Evite alimentar falsas esperanças ou repetir os erros do passado. Cor do dia azul claro, número de sorte 54. Câncer. Você vai vivenciar um dia de soluções, canceriano. Um problema que tem se arrastado nos últimos dias, finalmente encontrará uma resposta e as tensões começarão a se aliviar para você. O dia também é apropriado para resolver qualquer pendência da semana anterior e dar fechamento a temas que ficaram em aberto. Cor do dia é o violeta, número de sorte 22. Leão. Comece a semana focando em planejamento e não em ação, leonino. Os astros alertam que você ainda não tem todas as informações acerca da situação e por isso, agora não é hora de tomar decisões importantes, mas de planejar e perceber melhor o que está acontecendo ao seu redor. Cor do dia é o rosa, número de sorte 6. Virgem. Esse é um momento de buscar por iniciativa virginiano, não perca tempo com hipóteses ou especulações. É hora de colocar a mão na massa e tirar os projetos da cabeça. Use o dia para dar um primeiro passo em direção àquela mudança significativa que você tanto deseja. Cor do dia é o preto, número de sorte 38. Libra. Nem tudo que você escutar nesta segunda-feira será completamente confiável, libriano. Então, preste muita atenção nas conversas ao seu redor e não permita que as pessoas que cruzarem o seu caminho use a sua fala de maneira distorcida. Assim, você poderá evitar alguns problemas ao longo do dia. Cor do dia azul escuro, número de sorte 56. Escorpião. É preciso relaxar e se divertir, escorpiano. Tanta tensão não pode te ajudar a resolver nada. Tire um tempo para aliviar os pensamentos e esfriar a cabeça. Diminua o ritmo e se permita relaxar um pouco e você vai encontrar a energia que precisa para enfrentar as situações mais difíceis da semana. Cor do dia é o laranja, número de sorte 47. Sagitário. Aumente o ritmo e coloque toda a sua energia na vitória, Sagitário. A semana começa para você com o anúncio de muitas conquistas e a concretização de planos e sonhos, mas isso vai exigir muita energia e persistência da sua parte. A palavra do dia é foco. Cor do dia é o verde, número de sorte 28. Capricórnio. Conflitos no ambiente de trabalho farão a semana dos capricornianos começar bastante agitada e por isso você vai precisar ser estratégico. Não se deixe levar pela raiva ou pela impulsividade. Dê um passo para trás e analise melhor como lidar com os conflitos. Evite o confronto direto. Cor do dia é o cinza, número de sorte 43. Aquário. Hora de buscar o conselho das pessoas mais experientes, Aquariano. Mesmo que para você, nem tudo que elas têm a dizer pareça valioso. Isso vai ajudar você a evitar alguns erros e repetir situações difíceis. Ouça e tire das palavras das outras pessoas lições para a sua semana. Cor do dia é o lilás, número de sorte 35. Peixes. Nesta segunda-feira exercite o silêncio pisciano. Guarde o que sabe para si e também não compartilhe muito do que pensa ou sente com as outras pessoas agora. Busque por mais clareza interior, porque os seus pensamentos e sentimentos precisam de mais organização nesta fase. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 9. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.